Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em Cuba, onde participa hoje da segunda reunião de Cúpula da CELAC, Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Daqui a pouco a presidenta vai discursar ao lado de outros chefes de Estado. Ela foi recepcionada pelo presidente cubano Raul Castro ao chegar ao local do encontro no centro de convenções Pabexpo. A presidenta estava acompanhada do ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo. O tema da CELAC este ano é a luta contra a fome, a pobreza e as desigualdades na América Latina e no Caribe. Ao final da cúpula, Cuba transferirá a presidência pró-têmpore da CELAC para a Costa Rica. O discurso da presidenta Dilma está previsto para o final da tarde. Por telefone, a repórter Priscila Machado, que acompanha a viagem presidencial, tem os detalhes. A presidenta Dilma Rousseff participa da primeira sessão de trabalho desta, que é a segunda cúpula da CELAC. Nesta reunião, os líderes dos 33 países da CELAC têm direito à palavra e a presidenta Dilma irá discursar. A CELAC é um organismo internacional que discute integração e cooperação regional entre a América Latina e o Caribe. 33 países fazem parte do grupo. De Havana, Cuba, Priscila Machado. Criada há dois anos, a CELAC congrega todos os 33 países da América Latina e do Caribe em torno de uma agenda de diálogo político e cooperação. A CELAC, Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, foi criada em fevereiro de 2010 com a finalidade de resolver conflitos políticos regionais. Diferente de outras comunidades internacionais, a CELAC não visa, por exemplo, uma integração profunda entre os países nos moldes da União Europeia ou Mercosul. A comunidade não tem poderes para instituir embargos. Uma crise pode ser discutida pelo grupo, mas qualquer ação concreta só será possível com o apoio de todos os membros. A CELAC prevê o compromisso de cooperação entre estados vizinhos com base no desenvolvimento. Entre os objetivos está a coordenação de políticas de combate e desigualdades sociais. Segundo o governo brasileiro, o novo organismo foi criado para facilitar a formação de uma identidade própria regional e ratificar posições comuns da América Latina e Caribe sobre integração e desenvolvimento. Você acompanha daqui a pouco pela NBR a transmissão do discurso da presidenta Dilma Rousseff na segunda cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Continue com a gente, NBR e a TV do governo federal.